3 e... Olá, eu sou a Juliana da Calde Ecológicos e hoje a gente vai conversar sobre como cuidar bem dos seus cachos, seu cabelo crespo, como você prefere chamar. Estou aqui com o Minha Chinonberger de Souza, que é minha amiga de infância, PHD em cachos, porque há muitos anos ela tem cachos, e tem a Luna, que é uma filha cacheada também. Aparece aqui, Luna, nossa diretora também. Mostre os seus cachos. Obrigada, Luna. E a Minha também é psicóloga, então a gente vai falar um pouquinho de toda essa questão da relação com o seu cabelo cachado. Então, Minha, eu queria que tu contasse um pouquinho mais da história que eu já conheço, que tu já me contou, porque a gente se conheceu quando tu tinha 11 anos, então já tinha 11 anos de história com o teu cabelo, de como foi esse início da tua vida com o cabelo cachado, em relação com a tua mãe. Só vou fazer um parênteses para dizer que a mãe da Mi, a Maria, que é um amor de pessoa também, ela é Luna, com o cabelo liso, e o pai da Miria, que é o Celeste, ele tem cabelo bem cachadinho, mais cachadinho, um cachinho menor ainda que o da Miria. Então, uma coisa que também é muito importante, às vezes a gente não se dá conta, é da influência de outras mulheres empoderadas para nos empoderar, mesmo enquanto a gente é menina. Então, Mi, conta a história das tuas tias. Quando eu era pequena, eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos, eu ia na casa dos meus avós paternos, e eu tenho três tias, né? Uma que tem um cabelo assim, que é uns cachos bem grandes, a outra tinha uns cachinhos mais pequenininhos e um cabelo bem lisinho. E eu chegava lá toda montadinha, com esse famoso coque que eu falei, né? Uma roupinha toda de mocinha. Aí a minha tia me chamava no quarto dela, me colocava a roupa dos meus irmãos, uma bermuda, roupa de brincar, assim. Soltava o meu cabelo e ela fazia assim, bagunçava um pouco e dizia para mim, vai brincar, Miria, agora que você está linda, você tem que usar o seu cabelo sempre assim. E ela até dizia, nossa, minha mãe, a Maria, né? Não pode ficar prendendo o teu cabelo desse jeito. Minhas tias estavam sempre cuidando do cabelo, então eu tinha pegado babosa no pátio, ou passava no meu cabelo. E a minha tia que tinha o cabelo liso, vivia de bobs, porque o sonho dela era ter o cabelo cachado. E ela sempre dizia, nossa, eu queria acordar com o cabelo que nem o teu, assim, cheio de cachinhos. Então, quando eu ia lá, eu me sentia assim, ai, eu podia ser gostada pelo que eu era, né? Me sentia super tranquila, assim. É, então, eu sempre digo também para as pessoas que eu sei como cuidar de um cabelo cachado, porque eu já tive cabelo cachado. Eu queria ter o cabelo black power, e com 12 anos eu fiz permanente. Permanente é um procedimento para encaixar os cabelos. E na época, minha mãe tinha o cabelo cachado por permanente. Várias tias também tinham. Então, era uma moda, tipo, era deixar o cabelo cachado, né? E eu acho que isso também faz uma diferença, assim. Tipo, se as pessoas que estão ao nosso redor estão mudando o seu cabelo, a gente também pode estar querendo mudar o nosso cabelo. Então, quando eu cuidava do meu cabelo cachado, eu sempre... Eu acho que eu até aprendi contigo, porque eu não tinha outra pessoa para aprender a cuidar do cabelo cachado. A minha mãe fazia permanente, mas era um cabelo mais curto, as minhas tias também. Então, eu penteava o cabelo antes do banho, ou no máximo durante o banho. Não, durante o banho não é legal, eu gasto muita água. Antes do banho. Daí, depois do banho, não penteava mais, porque senão desfaz os cachos. E daí, eu ainda ficava com a toalha fazendo assim. Tipo, quanto mais assim fazia, mais formava o cacho. Depois disso, nem pensar passar pente, escova, nem fazer assim. Porque se tu vai tentar fazer assim no cabelo cachado, ele vai ter nozinhos. E tu vai abrir todos os cachos, vai perder todo o trabalho que tu tem. Então, e essa foi o que eu aprendi naquela época de como cuidar do cabelo cachado. Tem gente que diz, ai, mas é muito difícil cuidar de cabelo cachado. Eu não acho, eu tenho cabelo liso, tive cabelo cachado e não achei difícil. Eu acho que tu ficava muito feliz. Claro, tem alguns cuidados. Quando eu ia dormir e eu não queria desfazer os cachos, daí eu acho que eu cuidava pra eu levantar todo o cabelo e deitar, sem deitar em cima do cacho, né? Então, isso também ajuda. Eu queria que tu falasse um pouco mais das técnicas que tu aprendeu a usar, que tu usa pra deixar o teu cabelo legal, pra tu ter uma relação feliz com o teu cabelo. Sim. Você falou da toalha, né? Que algumas cacheadas pra ativar os cachos, elas fazem esse movimento, ou com a mão. E você falou com a toalha. Tem pessoas que não gostam muito de frizz, e a toalha, ela pode dar um pouco de frizz no cabelo. Então, se você tem um tecido de algodão, uma camiseta velha, é interessante porque ela consegue fazer a mesma coisa que a toalha, sem dar o frizz pro cabelo, né? E assim, o meu cabelo agora, eu finalizei ele, eu tô deixando ele secar naturalmente, então ele tá bem baixinho, eu gosto dele com um pouco mais de volume. Então, o que eu faço é, eu viro a cabeça pra frente, eu coloco os dedos entre o cabelo e vou soltando os cachos, sem passar a mão pelos cachos. Eu vou soltando só a raiz com a cabeça viradinha, assim, pra frente, né? E aí, também, se você gosta de uma finalização, que o cabelo fica mais definido, aí você pode utilizar um creme que ele seja mais grossinho, mais consistente, né? Mais pesadinho. Você pode fazer o que eu chamo de dedo lis, que é você pegar o cara... Você passa, né? O creme em todo o cabelo, aí você pega com os dedos e vai enrolando, assim, o cachinho que você quer formar. Aí ele vai soltando, vai ficando um cacho bem grande, né? Uma outra técnica que tem também é a fitagem, que você passa também o creme nas mãos e você faz fitas no cabelo. Vou fazer aqui no cabelo dar, pra não desmaixar os meus cachinhos. Você vai passando o creme, assim, fazendo fitas no cabelo e daí, quando você solta, essas fitinhas que você fez, elas vão formar as cachinhas, que tu pode ativar também, assim, em cima pra baixo, com as mãos, pra ficar um cachinho mais formado, né? Sim. E se tu quer que o cabelo fique com mais volume, uma dica também é utilizar um creme que seja mais ralinho, porque o creme mais ralinho de espessura, ele vai pesar menos no cabelo. Assim como cremes que possuem grande concentração de óleos, tem cabelos que gostam, cabelos, assim, mais afro, mais ressecados, adoram óleo. Mas ele pesa mais, então ele tira volume e tira frizz. Bom, resumindo, se você quer um produto que dê o seu cabelo mais definido e com menos volume, é um produto mais consistente. Isso. E se quer que o cabelo fique menos definido e mais volumoso, é um produto mais fluido. Isso. Sabe? E eu queria que tu falasse um pouco, então, dos conceitos de no-pull, no-pull e co-wash, que são os conceitos criados pela Deva, né? Sim. Então, explicar um pouquinho. Então, o no-pull é uma técnica na qual tu não vai usar shampoo. Você vai usar um condicionador pra higienizar o cabelo. Então, você vai focar muito no couro cabeludo, vai passar esse condicionador, que também não pode ser qualquer condicionador. Ele não pode ter ingredientes nocivos pra saúde, né? Como petrolatos, parabéns, silicones, quanto mais orgânico, mais natural for, ele vai entrar em contato direto com o teu couro cabeludo, melhor pra tua saúde como um todo e melhor o resultado. O no-pull seria você usar um shampoo, mas não qualquer shampoo, porque shampoo, na verdade, é um detergente que tem uma composição bem abrasiva, que é uma composição pra limpeza mesmo e que danifica realmente os cachos. E no no-pull, você vai usar um shampoo com menos sulfato, né? Com outro ingrediente limpante, que é menos abrasivo. E a outra técnica que me perguntou foi... Co-watch. Ah, e o co-watch? Eu falei do co-watch, né? Ah, mas aí que daí quando faz o no-pull, faz o co-watch. Isso. Que o co-watch é lavar o cabelo com condicionador, que é o que tu explicou. Então, a gente pode colocar na mão, ao invés do shampoo, condicionador, e vai fazer a mesma coisa que tu faz com o shampoo, vai fazer com condicionador. Isso. Certo? Tá. Ó. Tá bem. E a outra coisa que eu queria te perguntar é com os condicionadores da Kauly, né? Principalmente, assim, todos os produtos que a gente tem na Kauly, eles servem pra fazer essas três técnicas. E dos condicionadores da Kauly, que o principal, com o cabelo cachado, é o condicionador. O shampoo é um item, né? Tipo, de segunda importância. O shampoo, o condicionador, os condicionadores da Multivegetal, que sempre diz que é algo. É, eu sou apaixonada, assim, né? Tem um resultado maravilhoso, eu adoro. Então, assim, tem duas linhas que eu gosto muito. Uma é a de coco. E o de coco, ele é extremamente nutritivo. Ele é um creme, um condicionador que ele é mais pesadinho, ele é mais grossinho, né? Então, ele dá essa definição, inclusive, hoje eu finalizei com ele. Ele deixa o meu cachinho super, super definido. Aí, o que que tu falou? Aquilo da memória? Ah, ele é um memorizador de cachos. Porque você passa nele, eu tinha falado das duas técnicas, tem várias técnicas, mas eu falei da fitagem e falei do dedo lis, que é a técnica pra você deixar o cabelo bem definidinho. Com esse condicionador, você não precisa. Você tá passando o condicionador no cabelo, né? Finalizando o teu cabelo e você já vê que o cachinho vai se formando. Isso se chama memorizador de cachos. Tem alguns, né, condicionadores que pretendem, vem com isso. Ah, um condicionador, memorizador de cachos. E nem sempre atinge, né? Essa expectativa que você tem de que ele deixe o seu cabelo mais cachadinho, né? E o outro de cacau que tu falou. E o de cacau, que ele é mais fluido, ele é mais levinho. Então, ele deixa o teu cabelo com mais volume, mas é um volume sem frizz, é um volume hidratado. E daí, tem uma outra performance no cabelo, assim, né? E eu nem preciso fazer tantas técnicas. Eu vejo que o resultado, até quando você faz uma finalização super rápida, esses resultados, eles existem. E o restaurador da Surya, porque as pessoas, às vezes, ficam preocupadas que um shampoo natural, ele é muito caro. O shampoo e o condicionador da linha restauradora da Surya, ele fica em torno de 25 reais pro consumidor final, que é um preço excelente. É um shampoo, um condicionador realmente natural, sem fragrância, que é muito importante, que não tenha fragrância, não tenha parfum. Então, o que que tu acha do condicionador e da máscara da restauradora da Surya? Então, essa é uma linha que dizem que é voltada, mas não necessariamente, que ela foi idealizada pra quem pinta o cabelo com a rena. Eu pinto meu cabelo com rena e eu sinto que quando eu uso o shampoo, chega a durar um mês, assim, o meu cabelo pintado. E com brilho, sabe? E eu gosto muito também do condicionador. Ele é um condicionador mais leve, também deixa o cabelo com mais volume, mas ele deixa um brilho incrível no cabelo, assim, como a máscara também, que é muito brilhante. E sobre a rena, tu acha que, tu nunca pintou o cabelo, né? Mas, assim, acho que por todo esse contexto do cabelo cachado, com o cabelo mais frágil, às vezes mais fragilizado também, que passou por processos de fragilização, acho que a rena, por ela ser bem hidratante, a rena em creme, acho que é uma ótima opção também pra cabelo cachado, né? Ela é uma ótima opção até mesmo porque ela é um tratamento de brilho pro cabelo. Além de você ter a coloração, né, ela tira completamente os fios brancos, que eu já estou com bastante fios brancos no cabelo. Eu sinto que é como se eu tivesse feito, assim, uma restauração no meu cabelo. Ele fica brilhoso, dá uma vida pro cabelo, sabe? Eu já pintei na adolescência o meu cabelo. E, assim, meu cabelo quebrava todo, ficava muito feio, ressecava muito, sabe? E com a rena, assim, é maravilhoso. Realmente, o resultado é incrível. E o condicionador da Herbie? O condicionador da Herbie, ele é mais levinho, assim, algumas pessoas, tipo, não conseguem se adaptar com ele porque ele é mais leve. Sim. Eu acho que ele é ótimo pra fazer colache, porque como ele tem muitos óleos essenciais, ele tem um poder limpante muito grande, inclusive, ele é essa linha preferida dos cabelos lisos, porque o cabelo liso tem uma tendência a ter mais óleo perto da raiz. E o cabelo crespo, por ele ter essa configuração, o óleo que tá na raiz, ele demora mais pra chegar nas pontas. Isso que já é um cabelo com menos óleos, né? Então, essa linha, ela é muito boa pra fazer colache, porque ele é super higienizo o couro cabeludo. Você tem aquele cheirinho, assim, depois que tu passa, de limpeza, assim, de refrescância. Então, eu gosto muito dele pra fazer colache. O da Limpia Alba, então. Da Limpia Alba, que eu tô falando, porque ele é, né, tem mais... Tem de lavanda também, de lavanda, assim. E o de lavanda também dá esse efeito de cachinhos, assim, esse efeito de modelar os cachos, além do perfume, que é maravilhoso, que é natural. Perfume natural. Natural de lavanda, você fica... Óleo essencial, não é parfum, não é fragrância. Não, é nada disso. Ele se sente mais relaxada, mais calma. Inclusive, é a minha linha preferida pra usar na minha filha, Luna, que ela tem nove anos. Já parece o que é vídeo. Exato, porque as linhas que a gente conhece, que são desenvolvidas pra crianças, tem tantos produtos ali agressivos, nocivos, né? E essa linha de lavanda, apesar de não estar escrito lá, que é voltada pra crianças, ela é excelente pra crianças, assim. Porque ela é menos... A lavanda combina muito. É uma linha que é menos tóxica do que aquelas linhas convencionais que dizem que é pra crianças. Exatamente. Para que a lavanda é muito boa pra criança, ela calma, ela relaxa, né? Então, muito agradecida, Luna. Ai, amiga! Então, acho que uma coisa também, assim, pra finalizar, é que eu sou psicóloga e eu acho que muitas vezes a gente tá com crises com a nossa aparência, com o nosso cabelo. Fica fazendo mil procedimentos loucos, se prejudicando, se intoxicando, poluindo o planeta. E o melhor que a gente poderia fazer é fazer uma terapia pra gente ter uma relação melhor com o nosso cabelo, com a nossa aparência e viver mais em paz com a gente. Mais do que fazer um procedimento invasivo e muitas vezes prejudicial. Então, ficam todas as dicas. Espero que tenham gostado. E até o próximo!